Por que ainda tá queimando? Nós avisamos, nada para até o jogo acabar. Então eu vou acabar com o jogo agora. Será que vai mesmo? Todas as suas frases vão começar com será, não é mesmo? Será que vão? Eu vou aceitar isso como um sim. Será que vai? Ah, não faz diferença, mãe. O jogo é poderoso demais. O jogo só tem o poder que nós damos pra ele. Então por que minha mão tá mexendo de novo? O jogo acabou, Ricardo. Mas os ovos não. Escritório de Reclamações Arco-Íris, posso ajudar? Isso parece um problema bem simples. Será que é mesmo? Cala a boca, monstrenco horroroso! Não, senhor. Claro que eu não estava falando com o senhor. Eu aposto que o senhor deve ser lindo. Será que ele é? Não acha que já é bem difícil lidar com idiotas o dia todo sem você me perturbando? Desculpe. Sim, senhor. Eu acho que um pouco da frase foi relacionada assim ao senhor. Sim, é claro. Vou passar para o meu supervisor. Será que vai mesmo? Eu acabo com você, seu... Então, concluindo, se a temperatura da terra aumentasse em um só grau, o nível do mar elevaria, gerando uma tragédia enorme! Eu não sabia que você achava o aquecimento global tão engraçado. Três horas de castigo. Então, quem quer ser voluntário no meu retiro de meditação ao ar livre em vez de tirar férias de verão? Mas o que... Muito bom, Darwin. E quem também quer fazer o voto de silêncio? Para! Você não vai se arrepender. Eu quero um voluntário para o protesto ecológico no fim de semana. Vamos nos acorrentar por 48 horas a uma árvore que vai ser derrubada. Tem certeza, Darwin? Eu não vou mentir para você, rapaz. Vamos apanhar muito. Temos que terminar o jogo. Joga as cartas e lê o dado. Anda logo com isso. Ah, temos que andar o máximo em todas as partidas. Ou seja, sem dribles. Não importa quais sejam os desafios. Concordam? Drible. Não ia ser só desafio? Querem mesmo que eu me limpe com a minha língua? É, drible, drible, drible. Música dramática até o fim do jogo. Malabarismo com facas flamejantes. Ai, Ricardo. Você consegue. Não importa. Depois a gente cuida disso. Dirija do banco de trás. Eu consigo. Eu consigo. Será que consegue? Cala a boca! Bomba de drible? Que isso? Tirei uma carta drible. Conchalada. Quer dizer que eu... Viu? Foi o que eu falei. Se todos formos pegos no drible, vamos ficar assim pra sempre. Remoto de filmes. Gravidade é o inimigo. O que que... Mãos gigantes. Era de sal. Sereia invertida. Não aconteceu nada. Olha, eu acho que já sou isso. Cabeça de peixe. Pernas. Anda, joga o dado. Está aí como ovelha. Eu quero carneiro. Quer dizer, frango. Quer dizer, a conta. Granol de banheira. Estamos quase lá. Agora temos que chegar na última casa com o número C. Vamos lá. Cinco. Ah, não. Bumba de drible de novo. Ninguém pode respirar até o jogo acabar. Será que não pode? É brincadeira, né? Por favor, um seis. É brincadeira, né? Isso, nós sobrevivemos. Todos os efeitos do jogo passaram. Ou quase.